E é Premiere no Shop Tour, preste atenção, o Nipro veio resolver o teu problema. Você, olha, você aí em casa que precisa de um curso profissionalizante, não tem tempo, não tem dinheiro, mas quer subir na vida, quer uma condição melhor de emprego, eles oferecem pra você cursos profissionalizantes ao final de semana, se você tem os sonhos de semana livre e se você quer pagar pouco. Olha, é uma chance incrível, né, João? Puxa vida, eles têm cursos profissionalizantes aqui em duas grandes áreas. Quais são, João? Na área administrativa, hotelaria e turismo, publicidade e propaganda e administração informatizada. Tá legal. Na área técnica, nós temos também pra oferecer curso de telecomunicação, eletrônica e montagem e manutenção de microcomputadores. Olha que fantástica essa oportunidade pra você e você vai pagar muito pouco. Pode fazer um pacote de três cursos que vão durar 11 meses, os três juntos. Normalmente, eles cobram 11 parcelas de 135 reais e eles estão fazendo uma coisa muito especial pra você. Neste momento, essa promoção Shop Tour tá saindo por quanto? Por 64 reais mensais dos três cursos. 11 parcelas de 64 reais mensais. Eles têm plantão de dúvidas, este preço é sem matrícula, já está incluso todo o material e eles ainda fazem pra você um teste vocacional e tem a seleção, inclusive, pra algumas vagas de estágio. Com certeza, pré-eleção e a pessoa tem direito a estágio no final. Que bacana, gente, isso resolve a sua vida, te ajuda, você se profissionaliza. Aos finais de semana e pagando tão pouco, preste atenção porque são 7 unidades à sua disposição funcionando. De segunda a sexta, das 9 às 20, sábado, das 9 às 15. Aqui em Mogi das Cruzes, rua Francisco Monteiro de Castro, 707, dentro do ângulo. Lá o telefone é 4799-7693. E tem também em Santo André, rua Catequese 92. Lá o telefone pra você é 4122-5682, dentro do colégio Castro Alves. Se você tem a partir da oitava série, já pode se profissionalizar e, olha, ganhar um pouquinho mais. O Nipro é Premiere e vale a pena, aproveite.